Pô, os caras pegaram iaço, né, velho? Eu queria jogar de que ano, mas que ano é contra iaço. Ah, foda-se pra jogar assim. Ai, Deus me livre, tá doido. Ficou maluco, né? Surtou completamente. Comprou as lojas do PC numa peça... Numa loja só, assim, sem qual. Comprei na gringa, mano, na New Egg. Só que aí tu tem que fazer uma... Brasileirice, né? Pra as coisas chegaram... E dar sorte. Comprei o PC todo lá fora, mandei entregar no endereço. Trouxe tudo na mala. E torce pra não taxarem, é isso. Passa sem declarar e foda-se. Lolapalooza, vou fazer uns dreads. Apropriação cultural. É isso, vamos por acima. Será que eu posso fazer uns dreads sem ser criticado? Você passa uma total confiança de que você tem uma visão da vida muito boa, meu. Eu curto muito sua live só pra ouvir você dando conselhos da hora. Cara, tipo assim, eu não sou um cara muito vivido, não. Quer dizer, eu não sou um cara que manja muito da vida. Mas é porque eu já me fodi muito. Então, tipo, eu tento passar as minhas experiências no que eu já me fodi. Porque eu moro, tipo, longe de casa desde os... Dos 17 anos, enfim. Tipo, fiz uma parada que minha família era contra, né? De... Na época era, sei lá, a chance de dar certo era muito baixa. Enfim. Aí, tipo, eu aprendi muita coisa por causa da minha vida. Mas eu não sou um manjador, não. Pode vir, mano. Vem. Toma. E aço é muito doido, né? O boneco puxa muito, velho. Mais um hitzinho aqui. Pau. Mais um hitzinho. BOLOU! Sabia que ele ia dar naquele Minion ali. Por isso que eu já nem... Nem fui no Minion. Melhor guivado que tomar um furacão. O boneco é feito de... De cocô. Começar com o W, por quê? Porque eu tava afim, mano. Sei lá, pode começar de quê, mano? O W, level 1, é inútil na maioria das vezes. É que esse aço aqui, ele é troll, né? Diamante único igual eu. E é de onde? Cara, eu sou de Maracanã, uma cidade a 40 minutos de Fortaleza. Mas eu moro em São Paulo há... Já sei lá quantos anos. 2014, eu acho. Até hoje. Seis anos? O singer de K-pop era o mais quente. Somente. Como diria o meu amigo Jean Mago, somente apenas. Bonecasso, né? Padrão. Gasto a wall. Sabe lembra o que tá fazendo. Adorei. Bateleme, como sempre, na frente. Jogou o fim, né, irmão? Gostei. Tá trolando, né? Pode falar. Mano. O quê? Eu tenho a impressão de que eu dei o quê sem pegar o W. Eu fiz isso, não fiz não. Fiz. Fiz sim. Eu errei o quê? Por que que eu fiz? Mano, sei lá. Alguma coisa deu errado, velho. O meu quê? Eu acho que não pegou a passiva dele. É, o shield dele foi meio mongoloide ali também, mas... Eu acho que eu joguei mal, só. Se tacou aí pro cara, foi ruim. Tinha que ter dado errado na próxima. Se fica na próxima, não ia dar porque ele estava ali. Eu gastei tudo ele também. Só tomar cuidado aqui. E é isso. Paciência. Beleza no bot. O bot lane não morreu dessa vez. Que porra foi essa, milhão? What are you doing? Vai pegar seis em algum desses minions aí já, velho. Provavelmente... Pardou junto comigo, pá. Tirar a passiva do amigão. Pô do deus, cara. Ele segurou o ult muito bem, mano. Muito, muito bem, mano. Porque eu... Nossa, que muito tempo no CC, velho. A Elise ficou esse tempo todo ali, cara. Sei lá. Que doença. O cara tá um level atrás e fica um minuto no mato parado. Não, pelo menos se pagou o nick dele, né, cara. Eu não acreditei que ele estava ali ainda. Sendo que ele perdeu o aronguejo topside. Mas cada um joga do jeito que, né. Tá funcionando pra você aí, sermão. Parabéns. Parabéns. Vamos de aço sem vol, né. Quer morar aqueles? Tu quer um loteamento aqui na minha lane, não? Não entendi, não. Não entendi mesmo. Foi a brisa do Econ aí. Ah, beleza. Não entendi absolutamente nada que aconteceu, mas beleza. Eu acho que ficou em choque, tá ligado? Tipo, ele olhou e falou, mano, ele vai fazer isso. Porque depois ele vai pegar isso e pá, e não sei o que. E pipipi, pô, pô, pô. Eu não fiz nada. Só foda-se. Eu acho que não tem bota 2. Ele tinha que ter bota 2 esse match, eu acho. Meu Deus. Cara, por que que esses caras que jogam da The Cairn de Almatinho, eles não tem a capacidade de, tipo, simplesmente... Mano, que mentira que isso não pegou, velho. Muito bom, eu sou muito ruim nesse jogo. Cara, eu não consigo nem pensar mais na minha cabeça, velho. Eu tô sequelado já hoje de jogar esse game, mano. Minha cabeça tá doendo muito, velho. Putu que pariu, que raiva, mano. Parece que tá tudo acontecendo em slow motion. E toda vez que eu tento pensar um pouquinho a mais, assim, já, tipo, mano, parece que o meu último neurônio, ele tá fritando. Ele tá lutando pra, tipo... Tá ligado? Vocês já sentiram isso? Quando teu último neurônio tá lutando, assim, ele tá, tipo, mano... Ah, tu dá flash e e que... Eu tô assim. Cara, eu tô level... Sei lá, eu tô muito fraco, mano. Eu gosto dessa, mano. A Elisa tá bot, com certeza. Não tem nenhum outro lugar pra ela estar. Simplesmente tá bot. Aonde, eu não sei, mas ela tá bot. Acabou, velho. Esse jogo aqui é o meu mapa. Esse aqui é, tipo, o BRTT no Rio. E é esse de que ano no mapa do oceano. Não tem como. Gostei. O Yasser, coitado, velho. Ele só não sai da lenda. É, por favor, não farm meu aí. Muito obrigado. Sua jungle está toda up. Muito obrigado. Caralho, o maluco simplesmente lançou o cronômetro. O amigão, morre pra mim, velho. Joga qualquer um pra trás aí, campeão. O nosso time é muito meme. Que porra, velho. Que desgraça é essa aí, velho. Salve, se quem puder. A torre me deu um hit de uns... Mano, 500 mil ali, velho. Caralho, esse hit da torre deu, tipo, 8 mil de dano. O Morgana tá aqui. Meu pai amado, cara. Esse fling me matou muito hard, velho. Que fling foi esse? O cara morreu todo mundo. Caralho, esse fling, velho. Jogou o cara pra trás depois que eu tinha ido pra debaixo da torre. O maluco deu dash pra baixo. Ou flash, sei lá. Nossa, foi feio. Falta de sincronia. Meu ult foi o crime. Foi. Faltou sincronia ali, velho. Cara, esse Lucian devia ter tomado mais dano. Acho que pra meu boneco dar dano tem que acertar as skills, né? Pá que foi isso o problema. Cara, esse mato, ele é de mentira? Porque eu tô apertando W em cima dele e só pega terra? Não é essa. Porra, mano. Aí é brincadeira, né, amigão? Meu pai amado. Ah, de novo, cara. Olha isso. Ah, que bagulho. Mano, que hitboxzinho, hein, velho. Olha isso. Em cima do mato. Mano, tem que colocar na ponta pra pegar essa merda. Vai tomar no cu, cara. Que triste. Vai tomar no cu, cara. Tchau. Tchau.